O meu nome é João Dias, eu sou artista plástico, construtor, pintor. Eu venho de Cascais, Lisboa, estou a viver em Viseu neste momento. A minha bisavó é do Minho e o meu bisavô é do Gerês. Desde sempre tive uma envolvência com este tipo de paisagem natural, com muitas montanhas e árvores e rochas e muita água. O Minho que eu conheço é num meio rural muito agreste, com casas de pedra muito frias, com uma lareira, com fumo dentro de casa. É um Minho muito rude e o elemento humano estava quase em simbiose também com a natureza e completamente dependente. Quando fizemos a primeira visita aqui a Tibens, é inegável que esta floresta é tão ou mais importante do que o próprio mosteiro. Porque se estivesse a ser escavado num bloco de granito, eu se calhar não podia usar paredes tão finas porque elas iam partir. Ia ser muito mais difícil de criar texturas, mesmo que eu quisesse fazer exatamente desta forma. Mas o próprio material ia dominar, em parte, a própria forma do objeto. Ou seja, quando estamos a trabalhar com outros materiais, as ideias também se expandem e as formas que podemos utilizar também são outras. Recriar uma espécie de casca, não é? Da superfície do que está à nossa volta. Ou seja, a peça passa a ser uma espécie de espelho, também da floresta refletida nela, não é? E daqui a 20 anos a floresta já vai estar um bocado diferente, por isso é neste espaço-tempo, é neste momento que ela é assim. É um elemento falso, mas parece tão real ou mais real do que os outros que já cá estão. Se o convite surge pelo encantamento, pelas formas mais geométricas do João, por outro lado, também sempre pareceu que ele ia procurar comungar com esta natureza e com este espaço de tibãs. Perante um trabalho que não é pertencioso, mas que é tremendamente belo, que se enquadra no contexto, que não pretende ser mais do que aquilo que é, que faz este trabalho muito importante que a arte e o espaço público deve fazer, que é o de interpelar o espectador que vai a passar, não é? Que vem dar um passeio, porto e bens. Quando vejo a peça, realmente percebi que o João apreendeu, digamos assim, o espírito do lugar. E este velho tronco louco, que simboliza quem está cá quase há 900 anos, construiu esta paisagem, embora tenha sido depois ao longo dos anos a lucrada, mas que percebeu perfeitamente e tem este mistério de um espaço, de um espírito que paira e que ao mesmo tempo se integra e ao mesmo tempo também protege. Prover é um programa que vem da parte dos fundos europeus, vem do Programa Regional do Norte, enfim, neste âmbito, e que engloba três cimes. E essas três cimes juntam-se para tentar potenciar o que melhor tem os seus territórios. Neste caso, esta bela paisagem que está por trás de mim e à minha volta, esta bela escultura que aqui temos hoje apresentada pelo João Dias, e também por este espaço de meditação e de reflexão que nos dá a todos. E eu acho que isso é o mais importante. E eu acho que isso é o mais importante. Obrigado. 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 Obrigado.